Cláudia Simões, mulher e mãe amulana, residente em Portugal há mais de 20 anos, que para além de adotar as lutas diárias de uma mulher de grande graça trabalhadora, deve-se também adotar uma posição de resistência e ativo contra as estruturas racistas de Portugal nos últimos 4 anos. No dia 19 de janeiro de 2020, numa paragem de autocarro no Conselho da Amadora, a Cláudia foi vítima de uma das piores e mais humanas formas de sublimação, agressão física e vitalidade policial injustificável. Desde então, a Cláudia tornou-se um símbolo de luta e exemplo para muitos que se encontram na mesma situação que ela, e hoje nós temos o privilégio de conversar com a Cláudia aqui na Bantumé e poder deixá-la tomar as rédeas da sua própria narrativa. Cláudia, mais uma vez, muitíssimo obrigada por aceitar-se o nosso convite e por dirás do teu tempo para estar aqui a conversar conosco hoje. Obrigada, Daniel. É um prazer, é um prazer, Cláudia. Com essa situação toda, para além do episódio horrível que a Cláudia viveu da agressão física naquele dia, em janeiro de 2020, acredito que os ataques racistas não pararam só por aí, né, e não foram só ataques físicos por parte dos agentes da PSP, mas também existiram ataques verbais, né, por parte de outras pessoas que também não acreditavam na narrativa da Cláudia. E principalmente nos últimos meses, agora então, em julho deste ano, com a cedência que o tribunal de Sintra deu e tudo mais, acredito que tenha sido uma situação muito difícil, insensível e também humilhante por causa da atitude que as autoridades portuguesas tiveram. E, portanto, o caso, de certo modo, se expandiu. E como é que isso tem feito a Cláudia se sentir? Como é que essa situação expôs a vulnerabilidade e a família da Cláudia também? No princípio foi muito complicado. Quando saiu a sentença, já sabes, toda a gente fica a mandar mensagem, né, toda a gente vai falar da maneira dela, porque já sabes como é que eles tentam manipular as nossas cabeças, quando a gente manda para trás. Não precisa ter força. E eu estou preparada para tudo. A Cláudia, em algum momento, sentiu que, por a Cláudia, não só por ser negra, mas também por ser mulher, as chamaram a Cláudia como se fosse mais um caso. Depois é só mais uma mulher negra, não importa. E a Cláudia talvez sentiu-se que, nessa situação de agressão, nessa situação de violência, tanto verbal quanto física, certas autoridades racistas portuguesas tomaram a Cláudia como uma aula mais fácil, por ser mulher e por ser negra. Então, não é só a questão racial, mas também a questão de gênero. Mudou alguma coisa? Muito, 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 muito. Porque, tipo, é mesmo mais pela questão racial, porque eu acredito que se eu fosse branca, não ia entrar. Já sabes como é que eu ia tratar da maneira que eu fui tratada, né? Até agora, eu recebia mensagens. Recebi muitas coisas que, tipo, as pessoas pensavam com a ideia de desistir, mas eu estou aqui sempre firme. E eu vou levar isso até o fim, nem que eu vou até o quinto de inverno, porque ninguém vai me mandar mais nem pela minha cor, nem por nada, porque eu não cometei nenhum erro, não fiz nada de errado. Por isso, eu tenho confiança que as coisas serão resolvidas de uma outra maneira, por tudo que eu passei. As pessoas podem pensar que, tipo, não, é só mais uma preta, mas eu vou lutar, por ser mesmo mais uma preta a passar por isso, que eu não vou deixar isso passar em branco. Eu estou aqui na luta e sei que Deus sabe do que eles me criaram. É, tipo, quem assistiu, viu o André Ventura quando veio com aquela mensagem, porque para ele me pedir desculpa nos polícias, porque fui eu quem agrediu a polícia. Esse é um jogo psicológico que eles fazem na minha cabeça, que eles acham que eu vou desistir, não vou. Porque eu bem consciente sei que eu não fiz nada a ninguém. Ele errou comigo e ele meteu a minha filha traumatizada até hoje, por isso eu não vou desistir disso. Nesse sentido, a Claudia falou principalmente sobre o trauma que a sua filha está a sofrer agora. Na época ela tinha 8 anos, agora está com 12 anos. Não, fez 3. Fez 3 agora. E certo, isso tem tido uma repercussão emocional e mental para a sua família, deve ser muito pesada. E também economicamente, porque a imagem da Claudia está basicamente exposta por Portugal inteira, né? E como é que isso tem afetado a Claudia também? Eu tive que sair um bocadinho, porque também não estava muito bem. Já sabes como é que é, desde que saiu a sentença, tive que reunir mais muitas associações que me ajudam para ver se eu consigo pagar as despesas do advogado. Mas tive mesmo que sair também, porque complicou a minha vida, porque praticamente só trabalhava com associações para pagar, os custos judiciais. Tive que sair um bocadinho. Estava também com a cabeça cansada, saí mesmo um bocadinho. E procurava outra vida, porque já sabes desde que começou esse processo também, a minha vida complicou muito. Em questões financeiras, em questões pessoais mesmo, minha também. Fiquei sem cabeça para nada. Chega aquele momento, quando eu via coisa nas redes sociais sobre mim, ficava muito embaixo. E como é que foi para a Claudia? Voltando agora para os últimos meses, teve o julgamento em julho, e a sentença saiu em julho, por aí. Como é que foi estar naquele tribunal? Como é que foi esse processo? Como é que a Claudia foi principalmente tratada pela juíza, por todo aquele corpo jurídico que esteve presente naquela sala, a determinar e a tomar decisão sobre a vida da Claudia, sobre o que significou a carta para a Claudia, e como é que isso vai aceitar a vida da Claudia nos próximos dias. Como é que foi estar naquela sala? Péssimo, porque quando começou o julgamento, no princípio, já comecei a ver as coisas muito estranhas, porque nunca fui tratada muito bem, porque eu nunca usei peruca na minha vida. E ela sabia que os relatores médicos que eu tinha no processo, eles sabiam que eu nunca usei peruca. E tipo, era uma vergonha ir lá sempre para me mandar tirar peruca, era sempre para me tratarem como um animal, falavam mal comigo, cada um falava da maneira que quiser, os advogados deles até do bandido me chamaram, e eu não via ninguém intervir nessa situação. Saí dali mesmo, muito testemunha aquela situação, foi horrível, horrível, eu nunca fui tratada bem naquele tribunal, eu fui tratada pior que um animal. Os advogados deles também me chamaram os nomes que criam, disseram que eu queria dinheiro para eu voltar para a minha terra. Aqui não foi uma vergonha, mesmo com o relatório, os médicos que eles teram cocô. Eu fui coagir os médicos quando passaram em relatório médico, porque, tipo, com tudo o que ela tinha lá, ela fez a sentença da maneira dela. Eu tinha relatório médico de vários hospitais do que eu tive. Ela alega que eu caí, e o seu caí porque eu queria fazer mal no polícia, para aquilo foi uma vergonha, para mim aquilo foi uma vergonha. Como é que a Cláudia tem sido apoiada? Quem é que tem apoiado a Cláudia? Como é que a Cláudia se sentiu acolhida pelas diversas comunidades negras que existem em Portugal? Isso tem ajudado de alguma forma, tem até protestos, né? Principalmente nas redes sociais tem muita gente a querer apoiar a Cláudia. Teve a manifestação no dia 14, teve uma marcha, né? E como é que a Cláudia vê essa situação? O apoio tem? O que é feito? Tem, 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 tem. Tenho muito apoio. Por acaso, não me sinto desamparada pelas associações. Tem muitas associações que estão a me apoiar, estão sempre ali comigo. No dia 14 eu também ainda estive lá, participei. Rondou muito bem. Só estava, complicou um bocadinho porque depois apareceu uma senhora que estava lá tentando meter comigo, me chamaram, mas conseguimos seguir aquilo na boa. Sinto muito acolhida pelos que estavam comigo. São várias associações. Estou segura, fico ali no meio deles, estou forte com isso. Vamos levar isso até as outras consequências. Passaram-se quatro anos, mas ainda assim a situação ainda parece muito fresca. Ainda tem muitas, muitas mudanças a acontecerem à volta do caso, né? E parece que para esses últimos quatro anos passaram muito rápido e parece que nem muita coisa mudou, né? O trauma continua lá. O trauma continua... Mas tem muita voz porque a advogada me ligou que ela já deu entrada do recurso. Estou confiante. Isso é extremamente positivo. Já passaram-se quatro anos agora, né? Mas isso parece que vai ser um caso que vai se expandir e vai se alongar ainda mais. Isso também traz uma certa desconfiança e uma certa... Um certo desânimo e desilusão sobre a justiça portuguesa, né? Que está nos apresentando como uma justiça extremamente injusta e fácil e frágil também. Com certeza. Uma justiça merda. Uma justiça merda. Porque eles com tudo ali, eles vêm me culpar porque tipo... Eles se livraram porque eu sou preta, porque se eu fosse branca. Eu nem passava os quatro anos confundindo para a sua minha. Toda vez era mais rápido, mais pela minha cor. Eles cagaram nisso porque se eu fosse branca, esse processo já estava resolvido. Ou se calhar nem sequer teria acontecido, né? É, já não é isso porque eu vi muita gente que me mandou mensagem. Eu também sou a colega, eu também tenho uma filha. Se eu fosse eu, não aconteceria porque eu sou branca. Já falaram tudo porque eles se conhecem entre eles. Só que eles não esperavam que eu lhe levasse onde eu me pé porque eu não vou desistir disso. Eu já disse isso, nós vamos ir parar no Tribunal Internacional. Nos últimos quatro anos, já vamos fazer quase cinco anos daqui a alguns meses. Desde que a Cláudia começou, com certeza. A Cláudia sentiu que a mídia, as mídias mesmo de comunicação portugueses manipularam a história da Cláudia. No sentido de transformar como uma coisa que não era, né? Muito, muito. Porque o que eles ouviam, tipo, sempre que eu fosse no tribunal, já sabes como é que é tudo que é falado lá, os jornalistas tiravam fora, que eu sou animal, que eu sou arrogante, que eu não queria pagar o bilhete da minha filha. Por isso é que tudo que a minha filha passou foi por minha causa. Porque tem um vídeo onde aparece a minha filha chorar assim na minha cabeça, pedir para ele me largar. E eles acharam que aquilo fui eu quem causei. Dizerem que eu manipulei o mundo para fazer mão na polícia. Porque todas as provas contendentes que eles tinham contra mim, eu tentava manipular, tudo mentira. Achas que eu, sendo negra, eu manipulava essa gente? Você acredita nisso? Tento ultrapassar isso, mas eu só tenho fé. Deus sabe que eu não fiz nada a ninguém. Conforme a minha filha esqueceu o passe no casal, podia ser qualquer um, até um adulto. Com certeza. É algo super normal, que acontece muitas vezes, mas por uma questão racista, foi levado como algo extremo. Foi levado como uma justiça negativa para a violência. Óbvio, isto é uma peruca. Ao se tiro isso, só tenho o cabelo todo arrancado. Tenho manchas nos olhos que eu nunca tive. Tenho uma abertura na boca que abre e fecha. Tenho problema na perna porque eles quando me atiraram no carro, tinham me cortado uma ferida enorme. Fiquei com sequências que mesmo eles comprovam lá e vieram com truques, 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 truques. Olha, sou Deus. Ai, sou Jesus. Por isso, eu estou forte e confiante que esse está lá em cima e não vai nos dar bons resultados. Cláudia, como residente, é o Cláudia já residente em Portugal há muitos anos. Na época já eram quase mais de 20 anos. Cláudia já morava em Portugal. E isso também já coletiu a perspectiva da Cláudia sobre o que é Portugal para a Cláudia. É um país que foi casa por muito tempo. Eu andava lá, já teve que se adaptar. Deve que criar base. O ministro vai lembrar disso por quê? Na minha cabeça vem, se eu não tivesse a nacionalidade portuguesa, eles tinham o coragem de mandar para a minha terra. Eu fui tratada como uma criminosa. Eu mesmo com os ferimentos graves que eu tive, mas a criminosa naquele tribunal fui eu. Eles até o ponto de chamarem polícias a inventarem coisas de mim porque eu fingi, porque eu fingi. Mas uma pessoa, quem não viu a minha cara e ela disse, não, ela caiu. Eles chamaram polícia até para inventar coisas contra mim, que eu fingi que estava ferida. Vocês próprios que viram a minha cara, vocês acreditam que naquele tribunal foi dentro que eu saí da lei dos polícias? Eu não tinha nenhuma marca na cara. Quem acredita nisso? Temos vítimas, tem provas. Existem provas, existem vítimas, existem vítimas. Mas eles até têm provas, eles dizem que fui eu que me fiz. Olha, olha, sou Deus. Tens que estão de assistir uma certeza daquela pessoa que está andando aqui no tribunal cheio de nervos. Porque a juíza é uma da cesta que já não tem outra. A cesta é como aquela senhora que não tem outra no mundo. Eu caí. Caí de um avião. Eu caí de um prédio. Para ter aquelas marcas, para ter aquelas... Tudo é evidência no caso, né? E as marcas existiram. E para além disso também tiveram agressões verbais na academia, que não pararam só naquele momento que foi gravado isso. Tendo macaca, me chamaram. Eu sou macaco, porque nós temos que voltar para a nossa terra. Que não estamos aqui, é ilegal, que viemos invadir o país deles. Os advogados deles então só me chamaram... Chamaram-me tanto nome, tanto nome, tanto nome, tanto... Eu não vi a juíza impedir nada. Ela ria-se de mim, tipo gozo. Ela estava bom, do jeito que eu estava me tratando no tribunal. E a minha advogada também, tipo, dentro do tribunal já só chamou-me que ela ficou. Perdeu o radar. Falava o que quiserem, ela nem conseguia mais me defender. Se eles pensam que tudo o que eles falaram de mim, me mandaram para baixo, não, eles me deram mais força para eu correr atrás disso. Eu disse que são quase cinco anos. A Cláudia tinha todos os tipos do mundo para dizer que ela estava cansada. Isso tem me acertado demais. Eu quero continuar com a minha vida e tudo mais. Mas a Cláudia ainda assim se levanta e está aí pela luta por justiça por si mesma. E não só. Acho que a Cláudia também entende que esse caso todo representa todo um grupo que em Portugal é muito injustiçado, porque há população negra em Portugal. Então, talvez seja isso que leva a Cláudia também motivada. Pensar que existem muitas pessoas que nesse momento estão a contar com a Cláudia. Com certeza, porque há pessoas que viveram isso e nunca saíram para a vida, cara. Por isso é que eles pegaram e continuaram a fazer. E vão continuar a fazer enquanto nós nos levantamos contra isso. Vão viver sempre isso. E eu não vou deixar isso passar em branco. Não. Porque se você ver de tanta gente que não identificou nossos direitos, toda a gente vai viver isso. Vão fazer sempre. E eu não vou deixar isso passar, porque, tipo, as pessoas me veem com... As pessoas, tipo, na rua, quem me vê que está a favor dela, chamando-lhe. Na manifestação passada, entrou uma senhora no meio da manifestação que me chamou de macaca, me chamou de montelão, que eu tenho que voltar para a minha terra. Eu lhe ignorei porque é assim. Ela não sabe o que eu vivi. Tinha que ser ela viver aquilo que eu vivi para a gente ficar os direitos delas, porque eles se sentem melhor do que nós pela nossa cor. Cortam o braço deles para ver se não vão sair sair igual do nosso. Onde vão ser enterrados? É onde a gente vai, onde eles vão. Por isso eles não são melhores do que nós em nada. Somos todos iguais. Estamos para a luta pelos nossos direitos. Aqui não é direito de cor, porque a culpa não é nossa que fizeram pretos e brancos, não. Por isso nós não podemos ser tratados dos meus pela nossa cor. Nem aceito isso a lado nenhum. Porque ninguém dá sofrimento dos meus filhos. Toda a gente quer me mandar boca a falar da maneira dele. Tem que ir na minha casa para ver o que os meus filhos vivem. Isso também tem aceitado, de certo modo, a experiência dos filhos da Cláudia, que nesse momento estejam em Portugal, talvez estejam estudantes também em Portugal, no caso da sua mãe, que é o seu pilar dentro de casa, espalhado por todo o país, também deve ter afetado muito a experiência deles. Como jovens, como estudantes. A minha filha mais velha, ela a falar de mim, ela chora tanto, tanto, tanto que dói dentro de mim. Ela na manifestação, se visse os vídeos que passaram na televisão, a menina que estava a falar de mim, que estava a chorar muito, era a minha filha mais velha. A minha pequena pior ainda. Quando apareceu aquela senhora que falou aquelas coisas de mim, eu pensava que a minha filha tem um ataque pequeno. Ela só se sentia tão mal, tão mal, tão mal, que as pessoas tiveram que levar para casa. Eu tenho que ter força, porque só desmoronar com eles. Isso vai ficar por aqui. Eu tento agarrar eles, começo com elas. Isso tudo um dia vai ser ultrapassado. Vai. Porque Deus sabe que eu não cometei nenhum erro. O que cometeu está ali livre. Por isso, não vou deixar isso passar em branco a nenhum momento. Eu vou lutar. Nem que eu levo meus papéis na mão, até chegar no tribunal internacional, mas eu vou. E tem aqui uma comunidade toda que está a ouvir a Cláudia agora e que está a acompanhar o caso nesses anos todos e que realmente apoia a Cláudia. Mas como sempre, tem sempre mais que a gente pode fazer para ajudar. Então, o que é que a comunidade pode fazer para apoiar a Cláudia, para continuar a apoiar a Cláudia nessa situação toda? A única coisa que eu peço, tipo, eu sei que isso não vai parar por aqui e eu vou precisar de mais de um grupo. Tipo, eu estou a espera. A advogada me deu um mês que eles têm que responder durante o mês. Depois daí eu tenho que ver porque se for para trabalhar, mas para não dar mais dinheiro, para continuar o processo, é só isso que eu espero que a gente avaltei comigo. Nem que for cada um cinco euros, nem que for um euro. Eu não posso ter ter processo para sair em branco. Essas são verbas que eu vou precisar para seguir em frente. É só isso. Quem poder cinco euros, um euro. Nem que for só com palavras, nem que for com um abraço. Um conforto bom para eu lutar até chegar ao fim. Um apoio. Algo que pode parecer simples, mas realmente faz muita diferença. Sabe a diferença? Porque é uma luta conjunta, não é uma luta só da Cláudia. A Cláudia foi vítima do caso, mas é uma luta que se apresenta a todos nós. É uma luta que qualquer um de nós podia estar a passar agora. Com certeza, olha. É tipo, se fosse uma outra pessoa, também estava ali. Porque as pessoas que passaram por isso, só agora que estão a passar, me ligam, explicam os casos deles. As pessoas até que já passaram, que tiveram casos com a mesma pessoa que teve problema comigo. Só que eu não posso resolver o problema deles, cada um vai tratar do problema deles. Porque já passaram as pessoas que me ligaram, que já tiveram problema com a mesma polícia. Porque ele tem que ser melhor do que nós, pela cor dela. Não, por isso eu não vou deixar isso, mas saibam quem deixou dele passar em branco esse problema. O mundo até todo pôde uma pedreja, só se eu morrer. Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar teu fim pelos meus filhos. As pessoas que já passaram por isso, vou estar sempre aqui. O caso da Cláudia é mais uma prova de que o sistema de justiça portuguesa é racista. E que a justiça portuguesa tem cor. E não tem consideração pelas diferentes vulnerabilidades dos diversificantes grupos personalizados em Portugal, né? E apesar dessa violência diária, a comunidade negra em Portugal, por exemplo, vive. Ainda assim, essa comunidade é uma comunidade que contribui demais para o desenvolvimento desse país. Mas ainda assim, a Cláudia é mais uma prova de que nunca devemos nos manter calados perante casos de injustiça. Com certeza, minha filha, porque no agente se meter sempre, tapar o suco com a peneira, eles vão se aproveitar, tipo, no dia da minha sentença, a própria juíza depois chamou, conversou comigo, aconselhou que nós somos um povo irmão. Não sei o que, eu só tenho que assumir que não teve razão. Eles fazem a nossa cabeça uma loucura, que eles pensam que nós somos obrigados a aceitar tudo, entendeste? Eu não aceito tudo que ela me falou, entrou do lado, saiu do outro, porque ela tinha evidências para condenar eles. Com certeza. Sim. E é o que devia ter acontecido em casos normais. Se não está, Antônia, já que eles querem, pessoas vão parar, porque ela, eu nunca vi uma agência que me pergunta se eu vou conseguir dinheiro, onde para seguir o processo em frente, você já ouviu isso, onde? Você já ouviu isso? A Lá, nem ela já fez aquilo, tipo, não, ela já gastou tanto, porque vamos lhe cansar, porque se você ver, eu estive no tribunal mais, média, de 15 vezes, e todos esses dias tem que ser pago, sabes isso? Ah, com certeza. Que nem para o tribunal é pouco dinheiro, não. É uma desmotivação, é uma manipulação mental e desmotivação estrutural da própria justiça, que é algo super fora de ética e profissionalismo, na verdade, que nem sequer devia estar a ser dito para uma pessoa que está ali, que está a tentar conseguir justiça de um sistema que, na verdade, devia estar a contribuir para essa pressa de justiça, não é? Olha, tem aquele dia que eles sabiam que não vai ter julgamento, porque, tipo, o tribunal está em greve, não ligavam, as pessoas têm que estar ali, e já sabes como é que é, as advogadas só de tirar o pé do estruturo dela para ele, a gente pagava, por que é que eles não ligavam e ligavam, olha, não, hoje o tribunal está fechado, não vão aparecer, a gente tinha que ir lá na mesma, essas todas as horas foram contadas. Se você vê o processo, eu te mando, eu tenho uma mala completa só de folhas, que foram desnecessárias e que têm que ser pagas. E quem paga isso? Somos nós. Eu ainda, com marcas do que passei, ainda tenho que trabalhar para pagar isso. Onde é que existe a justiça portuguesa? Onde é que estão? E eles aproveitam que o nosso governo nunca dá a cara por nós. Nós estamos ali, tipo, entrega de charada, porque eles fazem de nós o que eles querem. E aí, o governo é diplomacia angolana? Ninguém deu a cara por mim, minha filha. Era mais, tipo, um conselho que eles viram me dar. É tipo, ah, não, dá baixa disso, esquece esse processo. Porque nós somos um povo irmão, irmão, não matou teu irmão, esquece lá isso. Eles nunca foram nossos irmãos de maneira nenhuma. Enquanto a gente trabalhar para eles, a gente é bom. Quando eles dão conta que nós não estamos a cumprir as regras deles como eles querem. Já somos uma pessoa, já somos animais, como eles me chamaram em tribunal. Que nós somos animais, porque nós somos arrogantes. Eles gostam que a gente fica com eles. Ele mesmo sabendo que o que ele fez comigo, ele em tribunal fazia-se de coitado. Chorava, vinha para mim. Tudo fingimento, tudo truque que eles faziam com a nossa cabeça. No momento que ele me agrediu, vi coisas da boca dele. Que no tribunal toda a gente lhe via de coitado. Ele de coitado não tem nada, filha. E eu já disse, ele ainda vai aparecer alguém. Que ele vai tirar a vida dele. Mas tem que ser um português como eles. Um brauto da cor dele. Um brauto da cor dele. Só assim eles vão acreditar. Porque ele ainda vai passar na televisão. Pela rogaça dele. Ele vai passar mais uma vez na televisão. E aí vão acreditar que o que eu disse é verdade. Com esse caso tem acontecido. Tem se arrastado até 2024. Vamos entrar daqui a pouco em 2025. E o peso e a carga que a Cláudia tem carregado é muito. A comunidade tenta sempre apoiá-la. Das formas que consegue. E essa injustiça não vai ficar por aqui. Nós vamos sempre fazer o nosso melhor para apoiar a Cláudia. Estar aqui, ter essa conversa. E deixar a Cláudia tomar as redes da sua narrativa. Uma das formas que nós pensamos em ajudar. Pensamos que fosse uma forma de ajudar. A Cláudia principalmente porque a mídia é muito complicada. E temos diversas narrativas a serem espalhadas sobre a mesma pessoa. Então é sempre bom conseguir tomar as rendas da nossa própria história. E falar por nós mesmos. E mais uma vez agradeço a Cláudia pelo tempo. E por ter essa conversa aqui conosco. E com a Ceda vamos continuar a lutar. E estamos sempre aí ao lado da Cláudia. Obrigada, obrigada. Obrigada pela força. Obrigada por tudo. E continuem ali a dar forças. Ai, que Deus sabe que nós não cometemos nenhum erro. É dizer que falharam conosco. Por isso a luta continua. A luta continua, Cláudia. Muito obrigada. A todos que nos acompanham. Muito obrigada por escutarem a nossa entrevista. Continuem a acompanhar o conteúdo da Bantuman. Estamos no nosso website. Tem as nossas redes sociais no Instagram. E essa entrevista vai estar no Spotify também. Então, acompanhem. Obrigada. 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 Obrigada.